Como recuperar Gmail excluído recentemente por engano 2023 passo a passo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Sousa do canal Tutoriais Sousa. Sejam bem-vindos ao canal. Assista com muita atenção até o final para entender melhor o vídeo. E sem muito blá blá blá, vamos por vídeo. Você clica aqui no seu Gmail, na foto de perfil canto superior à direita. Você vai descer aqui até adicionar outra canta. E você escolhe aqui o umbo. Aqui você vai inserir o seu e-mail e vai clicar em próximo. E depois você clica mais uma vez em próximo. Aqui você vai digitar sua senha. Após digitar sua senha, você vai clicar em próximo. Aqui vai ser direcionado um código para esse e-mail. Certifique-se que você tenha acesso ainda. Então eu vou lá no e-mail e já volto. Aqui eu estou no e-mail, então no caso aqui eu posso estar tanto selecionando aqui, copiando, voltando na janela anterior, ou colando ou digitando. Essa forma é a forma mais correta de você conseguir recuperar o Gmail excluído por engano. E diante disso, já peço a você que deixe um like aí se você está gostando do conteúdo. Após você ter digitado o código, você vai clicar em próximo e vai chegar nessa janela aqui e você vai clicar em continuar. Vou deixar nos cards, vídeos relacionados, playlist, na descrição, telas finais e no primeiro comentário fixado também. Apoie o canal clicando no botão valeu, fazendo a sua contribuição e deixando um comentário também. E se você gosta de conteúdos iguais a esse, deixe like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Fui, valeu!